O Forte da PIDE Foram-me feitas variadas perguntas relacionadas, umas diretamente, outras indiretamente, com a minha atividade política. A todas elas me recusei a responder com um fundamento que mantém e que um membro do Partido Comunista Português força política de vanguarda na luta pela democracia, a independência nacional e uma paz duradoura, mantém qualquer declarações a fazer à polícia política instrumento de atração violenta e exercida contra os trabalhadores e contra os portugueses democratas, patriotas e partideiros a paz. Com grande alegria, verifiquei que os meus queridos camaradas, comigo preços e companheiros deste processo, o saudoso militante Sofia, tomaram igual atitude. Porque o podemos fazer? Porque aumenta cada dia o número de comunistas que, agostando como todas as consequências, o fazem também? Isso deve-se a que os comunistas sabem defender a sua causa com dedicação e honra a Deus? E deve-se ao auxílio que nos presta o nosso partido, ao trabalho de educação, por ele feito junto de nós, com uma valorização constante dos militantes, sérios e corajosos. Os justos relacionamentos cometem faltas graves e a expulsão do desmascaramento implacáveis dos cobardes e traidores. O Partido Polista não é apenas uma escola de formação política, como também uma escola de formação grave. E aí E aí E aí Obrigado.